Investigações coordenadas pela Delegacia Metropolitana de Aquiraz resultaram na localização e captura de Antônia Carliani do Nascimento, de 32 anos, que é apontada como receptora do celular de trabalho da contadora Cayane Bezerra Lima, de 35 anos, morta no último dia 26 de agosto no município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. De acordo com as investigações, logo após o crime, o motorista de aplicativo Adriano Andrade Ribeiro, de 39 anos, foi até o endereço de Antônia Carliani do Nascimento, de 32 anos, apontada como receptadora do celular de trabalho da vítima. Adriano foi um dos primeiros envolvidos capturados. Ele foi preso no dia 29 de agosto, no bairro Jardim das Oliveiras. Carliani, que já responde por porte legal de arma de fogo, foi autuada na Delegacia Metropolitana de Aquiraz por crime de receptação. Agora, a mulher está à disposição da justiça. A polícia restituiu o celular da contadora para os familiares da vítima. Esta é a quinta prisão realizada pela polícia civil ligada ao caso da morte da contadora. No dia 29 de agosto, três dias depois do crime, a polícia civil capturou uma adolescente de 16 anos e prendeu Adriano Andrade Ribeiro. Conforme a investigação, Adriano usou o carro para dar apoio ao adolescente. Ele foi preso em posse de pertences da vítima em um imóvel no bairro Jardim das Oliveiras. No dia 5 de setembro, a polícia prendeu Leonardo Nascimento Chaves, de 41 anos, esposo da vítima e suspeito do crime de feminicídio. Conforme a apuração, o homem seria o mandante do crime e já estava com uma passagem comprada para Portugal. Ele foi localizado quando saía da casa de familiares da vítima na capital. Ele foi indiciado por feminicídio e também colocado à disposição da justiça. No dia 12 de setembro, os policiais civis identificaram um homem de 27 anos suspeito de ser o favorecedor dos objetos roubados da casa da contadora. Após o crime, ele aceitou ceder a casa dele para que os objetos fossem escondidos. Ele também foi localizado no bairro Jardim das Oliveiras. Com ele, foi apreendida uma cafeteira e uma televisão 43 polegadas da vítima. Caiane Bezerra Lima, de 35 anos, foi morta no último dia 26 de agosto no município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. A perícia forense concluiu, através do exame cadavérico, que a vítima foi morta por asfixia mecânica em decorrência de esganadura. A delegacia de Aquiraz vem trabalhando nesse caso. Existem algumas questões que a gente precisa fechar nessa investigação. Existem alguns envolvidos que a gente pretende ver a possibilidade do envolvimento ou não deles nesse caso. Então, a investigação aqui prossegue. Nós temos um trabalho ainda muito grande para ser feito e no final queremos concluir. A Antônia Carliani, presa, suspeita de receptação do celular da vítima, foi solta ontem por decisão da Justiça. Mais informações e mais detalhes sobre esse caso você encontra no portal GC Mais.